Música Você de casa, hoje é domingo, a igreja linda, a igreja cheia para a glória de Deus E você pode, você de Campinas e região, é a avenida dos Expedicionários, número 80 aqui no centro, tá bom? Domingos 7, 10, às 14 e às 18 horas, eu faço todos os curtos em nome de Jesus Pessoal, vamos entrar na palavra de Deus? Eu quero que você hoje abra sua Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, nós vamos ler o versículo de número 4 O tema da mensagem é, presente, atacado, futuro de bênçãos Eu gosto muito de fazer o que Deus quer que eu faça, como assim pastor? Se eu estou pregando essa mensagem, pode ter certeza que foi na direção do próprio Espírito Santo de Deus E tem gente que está aqui, que tem sido atacado e não tem entendido o porquê Você vai entender que quando o ataque do diabo ele vem, ele tem um fundamento específico Que é o que nós aqui hoje vamos falar Já prego para você, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 4 Coloca por favor para mim, ô Diogo, por gentileza, na tela, isso, por gentileza Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo 4 Nos quais, atenção, o Deus deste século, eu te pergunto, quem é o Deus deste século? Quem é a igreja? Satanás Então aqui o apóstolo Paulo está fazendo alusão a figura do próprio Satanás Presta atenção, nos quais, o Deus deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos Para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo O qual é a imagem de quem? Você notou que aqui o apóstolo Paulo, ele deixou bem claro que o diabo tem cegado o entendimento de algumas pessoas E ele, 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 tudo é afim de que não resplandeça na nossa vida a luz, a palavra de Deus Entre outras palavras, que nós não possamos ter um futuro de bênção Quando o pastor fala futuro, é daqui um segundo, tá pessoal? Daqui dez minutos, daqui dez, uma hora, daqui trinta dias, o que for Então o diabo, para não resplandecer a luz do Evangelho na minha vida E a minha vida no futuro ser uma vida de vitória Ele vai sempre atacar o meu presente O que que o pastor, no começo, ele quer que você entenda? Se você está tendo alguma área da sua vida, ou alguém da sua família atacado pelo diabo Não reclame, o diabo está mostrando que o futuro dessa área, dessa pessoa, será de bênçãos Em nome de Jesus Aí, é que entra agora o entendimento da palavra E eu vou te provar, com propriedade, com o que eu estou falando, tem fundamento Então, quando você começa a tomar pancada demais A ter ataques demais Não fica falando igual algumas pessoas, não O que que eu fiz para merecer isso? A minha mãe fala assim Ô meu filho, o que que foi mãe? Acho que eu joguei pedra na cruz Porque, não, não fala isso não Porque o fundamento dele é Atacar o presente Para destruir o que? O que? Mas o seu futuro será de vitória em nome de Jesus E foi assim em Lucas capítulo 22 Vamos lá Lucas capítulo 22 Versículo de número 31 Agora você vai começar a compreender Que se você está tendo uma área atacada no presente O diabo está te mostrando Que aquela área no futuro será de derrota ou de vitória? É, eu estou até querendo dizer para uma mãe que está aí Que fica preocupada tanto que o filho está passando o período Está nas rogas, o que for Fica tranquilo, tá? Porque se o diabo está atacando ele agora Na futura ele vai ser uma bênção em nome de Jesus Amém? Então, Lucas capítulo 22 Vamos no versículo 31 E você vai entender agora melhor isso aqui A Bíblia fala assim, ó Lucas 22, 31 e 32 Disse também o Senhor Olha o que Jesus vai falar para Pedro Simão, Simão Eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como o quê? Você conseguiu entender aqui? Jesus ali, naquele momento eu acredito em consagração Ele começou a observar Que o diabo estava planejando um ataque no presente de Pedro Você está conseguindo compreender Que a Bíblia aqui quer deixar bem claro Que quem tem futuro é atacado hoje pelo inimigo Você está conseguindo compreender? Mas olha o que Jesus continua dizendo para Pedro No versículo 32 Mas eu roguei por ti Para que a tua fé não desfaleça E tu, quando te converteres Confirma o teu o quê? Qual era a área de Pedro que o diabo queria atacar? Era a área que iria influenciar na pregação do Evangelho O diabo conseguia entender pela maneira que Pedro andava ao lado de Jesus Que alguma coisa boa no futuro iria acontecer Mas para barrar, para impedir essas coisas boas de acontecerem O diabo tentou atacar o quê de Pedro? O futuro ou o presente? E eu te falo Quem que rogou por Pedro? Quem que rogou por Pedro? Quem que está rogando por nós? Vai conseguir parar o nosso futuro? E não conseguiu de Pedro Olha Atos capítulo 2 Versículo de número 41 Então até agora nós conseguimos entender aqui O diabo ele ataca o presente para poder impedir o quê? O quê igreja? O futuro Você está passando por luta? Você já sabe que o futuro será de vitória ou não será? Olha que coisa linda Olha Atos 2, 41 O Pedro então foi defendido e protegido por Jesus O diabo não conseguiu destruir Olha o futuro aí Comparado com aquele Lucas Que a gente acabou de ler Olha o Pedro Pregou meu irmão E olha o que aconteceu De sorte que Foram batizados Os que de bom grado Receberam a sua o quê? Atenção igreja E naquele dia Agregaram-se Converteram-se Quase quantas mil almas? Olha para o pastor O diabo conseguiu impedir Pedro De pregar o evangelho E as pessoas serem salvas? Da mesma maneira tá O diabo não vai impedir a salvação da sua vida Em nome do Senhor Jesus Mas olha para o pastor Todas as vezes Que o presente é atacado Se você está na presença de Deus Você consegue entender Que o futuro será de bênçãos Então para com esse negócio De ficar assim Ai Deus tá provando a minha fé Já viu gente falando isso? Por que que tem Porque Irmão Deixa eu Não quero que você fica Entenda que o pastor Tá pregando contra alguma igreja Não Não é isso Mas se a pessoa Não tiver fé Deus provar A vida dela com doença Ela vai conseguir sair da doença? Ela vai o que? Morrer sim ou não? Então você acha que Deus vai provar Alguém com doença irmão? Acho que Deus vai provar Alguém com problema no casamento? Quanta gente tira a vida Por causa de uma decepção amorosa? Então você para com isso E começa a entender Que é assim que funciona na Bíblia E eu não vou aqui De uma certa maneira Ficar alongando não Mas o entendimento A mensagem toda vai ser essa Se o presente está sendo atacado É porque o futuro será de bênção E eu garanto para você Com o que eu estou falando É verdade Vamos lá em Êxodo capítulo 1 Versículo de número 22 Posso contar a história para você Rapidinho de Êxodo? Posso? Eu pregava numa comunidade Lá em Ipatinga Chamada Limoeiro É o nome dessa comunidade Bairro Limoeiro E aí A igreja lá Meu irmão Deus seja louvado Um povo simples Mas um povo cheio do poder de Deus E aí Eu falei Pessoal Abra por favor Foi em Êxodo Aí eu tinha uma maria De falar assim Quem encontrou Diga amém Quem não encontrou Diga socorro Aí todo mundo Amém Aí só a irmãzinha Ela Socorro Eu falei Irmã fecha a Bíblia Aí ela fechou Abra um pouquinho O que que tem aí? Gênesis Depois de Gênesis Tem o que? Tem o Êxodo Aí ela Não O senhor é um homem Tão inteligente De Deus Falando que isso aqui é Êxodo Eu pensei Isso deve ser Bíblia De outra religião Eu pensei Deixa eu descer Desse irmão Lá do altar Para poder abrir Falei Irmã Tá vendo aí É Êxodo Ela nunca foi Êxodo É Éxodo Pastor Falei Então deixa no Éxodo Então Éxodo Capítulo de número 1 Versículo de número 22 Aí nunca mais eu pergunto Se não encontrou Diga socorro De jeito nenhum Tá? Então abra aí Êxodo Éxodo Capítulo 1 Versículo de número 22 Olha o que a Bíblia fala aí Então ordenou o faraó A todo o seu povo Dizendo A todos os filhos Que nascerem Lançareis no rio Mas todas as filhas Guardareis com vida Vamos entender aqui Faraó Figura do diabo Naquele tempo Povo de Deus Escravizados Há centenas de anos E o faraó Conseguiu perceber Que no meio Daquelas crianças Do sexo masculino Nasceria uma criança Que seria uma bênção Ou seria uma maldição E olha pro pastor aqui Pra tentar impedir O futuro Do povo de Israel Que estava ali escravizado Escravizado De uma certa maneira O diabo O que que ele fez? Ele tentou impedir O nascimento Daquele que no futuro Seria uma bênção Entendendo sim ou não igreja? E quem que era esse Que iria nascer E iria abençoar aquele povo? Quem? Olha pro pastor O diabo conseguiu impedir O futuro de Moisés? O povo de Israel Foi libertado? Sim ou não igreja? Olha pro pastor É a mesma coisa O pastor quer que você Entenda uma coisa Pra quem tem problema Com alguém de família aí Seu filho Ou seu marido Tá passando por uma peneira Agora uma luta Fica tranquilo Que ele pode se tornar No futuro um grande libertador Também em nome de Jesus E olha o que que vai acontecer Não vai conseguir impedir Capítulo 2 Versículo de número 1 Por favor Capítulo 2 Versículo de número 1 E não tem como irmão Todas as vezes Que o diabo ele tentar Atacar o nosso presente Não reclame Não murmure Você tá passando por uma luta Ele tá mostrando Que o seu futuro Será de bênçãos Mas tem gente Que não acredita não Aí sai daqui Reclama até com poste né Já viu gente assim? Ela caça alguém Pra ela desabafar É porque passou a falar Pra mim que eu tenho que desabafar Eu não aprendi na Bíblia assim não A Bíblia fala Que eu devo levar A Deus todos os meus o que? Problemas É levar na vizinha não No zap zap né Que aí coloca no status E fica Ai como eu sofro Aí coloca a carinha de show Tem gente que tá olhando pra você E fazendo assim Que bom que ela tá sonhando Abre o seu olho Presente atacado Futuro de quem? De glórias De vitórias O que for que você pensa Bênção E olha o versículo Capítulo 2 Versículo 1 aí ó E foi um homem Da casa de Levi E casou com uma filha De Levi Deixa eu parar a mensagem Vou sair do roteiro da mensagem Pra poder explicar uma coisa Quem tá querendo casar aí? Ninguém levanta a mão né? Agora ninguém quer casar Quem tá querendo casar aí? Deixa eu dar um conselho Pra quem quer casar aí Posso dar um conselho? Você tem que casar com gente Da sua tribo irmão O passarinho Não casa com peixe não Passarinho casa com passarinho Se casar o passarinho com peixe Coloca o peixe na árvore Vai morrer Coloca o passarinho na água O que o pastor tá querendo dizer? Esse homem casou com a mulher Da mesma tribo Porque se casa errado Pergunta pra mim E aí pastor? O que que faz? Chupa essa manga Não separa não Então só tô dando um conselho aí Toma cuidado com as aventuras Então volta pra mensagem agora Versículo de número 2 Olha o que que aconteceu E a mulher concebeu E deu a luz a um Filho E vendo que ele era feioso Não Que ele era o que? Escondeu por quantos meses? Olha pro pastor A mulher viu ou não viu beleza Naquilo que Deus fez gerar O diabo queria ou não queria destruir Aquilo que era belo aos olhos dela Conseguiu? Então se prepare tá Porque sua bênção vai ser Beleza na sua vida Em nome de Jesus Ô igreja Mas você tá tendo Presente atacado O futuro vai ser de bênçãos Todas as vezes é assim As vezes é numa doença As vezes você não tá entendendo Por que que a sua saúde tá assim O por que que a vida financeira Parece que piorou Presente atacado Na vida do crente É futuro de bênçãos Só que a gente as vezes não entende As vezes a gente quer mudar de igreja É verdade ou não é? Quer mudar de igreja É Passou Eu no meu caso não Mas tem gente que sim Não fica triste O que o pastor vai falar Tá dentro da igreja Mas vai ter na macumba Como diz um amigo Fala Deus Sério? Sim Contar Um caso do meu amigo Lá de Ipatinga Mulher dele começou a passar Por um problema de saúde E ele Obreiro da igreja Irmãos Obreiro Obreiro Uma bênção Tava na igreja segunda Tava na igreja quarta Na sexta Domingo E a mulher dele não foi curada Onde eu morava lá em Ipatinga É uma casa que Na parte de cima da sacada Dá pra ouvir a rua Né? E aí num sábado de manhã Eu escutei Maria Maria Olê Olê Olá Ana Maria Criadora Eu falei A processão que está passando ali Quando eu olho pela janela Está lá o meu amigo Nada contra a fé de alguém Se você crer Continua Mas olha pro pastor Quando você conhece a palavra Você entende Que a sua vitória Ela não vem de homem A sua vitória Ela vem de Jesus Cristo E na hora Meu amigo O que deu vontade de falar pra ele? Deixei ele continuar Respeite todos os atos De manifestação de religião Que você pensar Mas de acordo com a palavra de Deus Não Você tem que crer Meu irmão Que se está tendo alguma coisa Atacada O diabo está mostrando Que aquilo ali Será de bênçãos E até agora Você consegue entender Você passou na rua Ali tem um pé de manga Você vai ver alguém Tacando pedra No pé de manga Se não tiver manga? Vai E se tiver manga? E agora você está entendendo Por que que as vezes O inimigo ele ataca você? É porque algum fruto bom Vai dar em nome do Senhor Jesus Irmão E aí para que esse negócio Ficar tentando entender Aí vai na terapia Não tem nada contra Vai no sei o que E não resolve nada É só se manter Firme Como Deus quer Que as coisas irão acontecer Agora olha para o pastor Aprenda com Mateus capítulo 2 Versículo de número 13 Até agora estamos entendendo gente? Você vai sair daqui Reclamando ou glorificando a Deus? Porque se ataque Tem no presente O futuro Será de grandes milagres Em nome de Jesus É assim que funciona O diabo ele vai se opor Aquilo que está no caminho Certo Capítulo 2 Versículo 13 Atenção agora E tendo eles Se retirado Eis que o anjo do Senhor Apareceu a José Em sonhos Dizendo Levanta-te E toma o menino E sua mãe E foge para o Egito Atenção E demora-te lá Até que eu te diga Porque Herodes Há de procurar o menino Para o quê? Que menino era esse? Igreja Que menino era esse? O diabo estava tentando Atacar o presente De quem é a igreja? Mas apareceu quem Para poder falar com José Que ele deveria ir para o Egito Para o deserto Perdão E ficar lá tranquilo Até tudo acabar Quem? Olha para o pastor O pastor aqui na igreja Ele representa o quê de Deus aqui? Então o anjo Do Senhor Da igreja Ele está dizendo Que você pode ficar tranquilo E aguardar Porque aquele que ataca um dia Vai parar de atacar E meu irmão Assim como Jesus Foi uma grande bênção A sua vitória também Vai abençoar outras pessoas Em nome de Jesus Mas aí é que está agora Será que você está entendendo Isso mesmo? Será que você está compreendendo Que os ataques mostram Revelam Bençãos? Ou você não está entendendo? Eu não quero que repetir mensagem Mas domingo passado Você não viu aqui No deserto não é choro No deserto é oração Você está passando uma luta E não sei porquê Que às vezes a gente fala Umas coisas dessas Mas tem que falar O que me dá direito De colocar meu filho Para casa Porque ele está passando Por uma luta dessa Por que está o direito De eu querer divorciar Porque eu estou passando A luta no casamento Todas as vezes Que tem impedimento Meu irmão É porque as coisas Irão acontecer Da maneira certa Só que às vezes A gente não entende E aí eu vou Para a última parte De hoje Que para mim É a mais importante Você vai entender De forma ilustrada O que Deus Ele quer Atos 28 Por favor Versículo 1 Eu agora entendi Que se eu estou sendo Atacado agora É porque daqui a pouquinho As coisas vão ser Coisas de bênção Na minha vida Por que eu vou Entrinsecer Se eu estou aqui hoje Eu sei que Deus Vai nos usar Para poder abençoar A tua vida Em nome de Jesus Guarda isso Presente atacado Futuro de quem? De bênçãos Atos 28 1 Agora fica fácil Entender E havendo escapado Então souberam Que a ilha Se chamava Malta Quem escapou O apóstolo Paulo O apóstolo Paulo Preso naquelas províncias Ali Ele então diz Eu sou romano Preciso ser interrogado Por César Eu tenho que ir para lá Mas já era um projeto De Deus Ele tinha que levar A palavra para aquela região Mas até aí tudo bem Entraram no navio Que era um navio de carga Não era um navio De prisioneiros Colocaram o apóstolo Paulo ali E o apóstolo Paulo Está vendo que a tempestade Começou Todo mundo pensando Que ia morrer O apóstolo Paulo Se colocou de pé Falou Ninguém vai morrer Olha para o pastor Estava ou não estava Atacando o presente Do apóstolo Paulo? Sim ou não, igreja? É assim que funciona Você está no caminho certo Vai ter oposição Você pode guardar isso Em tudo Você está passando Uma luta tremenda Na sua vida financeira Se prepara Para poder encher o bolso Em nome de Jesus Mas a gente Às vezes não entende Irmão Aí começa a reclamar Duvida de Deus Meu irmão Nunca fala um negócio desse É Se você estiver sentando A canja Não, para com isso Irmão Deus ele consegue ver Aquilo que a gente Não consegue ver Ele consegue observar O futuro E eu continuo sempre dizendo Que mil anos para Deus É como Mil anos para nós É como quantos dias para Deus? Então desde a crucificação De Jesus Passaram dois dias para Deus Irmão Deus ele sabe De tudo que está acontecendo E o apóstolo Paulo então Junto com aquele pessoal Conseguiram escapar Foram parar Numa ilha chamada Malta Não morreu ninguém Depois eu explico Por que que ninguém morreu Eu te mostro depois Mais outra mensagem Versículo dois Por favor E os bárbaros Usaram conosco De não pouca humanidade Porque acendendo Uma grande fogueira Nos recolheram A todos Por causa da chuva Que caia E por causa do frio E havendo Paulo Ajuntado Uma quantidade de vides Alguém sabe o que é vides aí? Graveto Sabe o que é graveto Que você pega no meio do mato Para poder acender Alguém já acendeu O fogão de lenha aqui? É isso aí Graveto E havendo o apóstolo Paulo Ajuntado a grande quantidade De graveto De vides E pondo as no fogo Atenção agora pelo detalhe Uma víbora Fugindo do calor Lhe acometeu onde? O apóstolo Paulo Acendeu a fogueira ali Está acendendo a fogueira Pega um pouquinho de graveto Não é que ele pega Onde a serpente Ficou agarrada No apóstolo Paulo? Onde igreja? A serpente na bíblia Representa quem? O satanás Então isso aqui É muito importante entender Você notou? O satanás atacou Ou não atacou O presente do apóstolo Paulo? E em qual área? Qual área? Guarda os detalhes Atacou a mão Versículo 4 Por favor Versículo 4 Por gentileza Vamos lá E os bárbaros Atenção Vendo-lhe a víbora Pendurada na mão Diziam-os aos outros Certamente Este homem é homicida Visto como escapando Visto como escapando do mar A justiça A justiça ali tem J Minúsculo ou maiúsculo? Aquela ali tem a maiúscula ali É, a justiça de quem Que eles estavam falando? De Deus Não o deixa o quê? Olha pra mim Quando a víbora mordeu Na mão do apóstolo Paulo Aqueles mesmos que tinham ajudado Né? Acendeu o fogo pra eles Né? Foram os mesmos que falaram o quê? Tá pagando o que deve Tem gente que quando começar a ver você Ser atacado pelo diabo Tem gente que vai de uma certa maneira Falar assim Tenho filho que merece Bem feito É mais ou menos isso Você acha Que tem gente que está preocupada contigo? Poucos, amigo Poucos E eu gosto sempre de ler isso aqui E ter um entendimento Que eu nunca mais esqueço Os mesmos Que hoje falam Até mesmo que você merece Vai ser, meu irmão De uma certa maneira Aquela mesma pessoa Que vai aplaudir a você Pela vitória na tua vida Você pode ter certeza disso Mas olha pro pastor Você notou que eles falaram? Olha o apóstolo Paulo Versículo 5 Olha o versículo 5 Mas sacudindo Antes ele ficou nervoso Com raiva Porque estava falando dele Eu li errado ali? Apóstolo Paulo ficou preocupado? Você já viu aquela música? Eu estou nem aí Não Por que que às vezes a gente se importa Tanto por aquilo que os outros falam, meu irmão? Pastor Falar do senhor Aí que eu vou continuar sendo mineiro mesmo Amigo, deixa eu falar uma coisa contigo Eu me preocupo muito em estar bem com Deus Com meu ministério e com a minha família Olha pro pastor Porque eu sei que se eu estiver bem com Deus Quem hoje Olha pra você e desdéia Vai ser aquele que vai reconhecer a glória de Deus na tua vida Olha pro pastor aqui Os mesmos que ajudaram agora estão falando Tem o que merece Meu Deus pesa a mão Que Deus é esse Que você está Se eu não conheço esse Deus aí não Que você pode amaldiçoar os outros Amaldiçoa você em nome do Senhor Mas isso é Bíblia? Não conheço não Pelo contrário A Bíblia diz que amaldiçoarei Os que te amaldiçoarem É Bíblico isso aí E às vezes é dessa maneira, irmão Tem gente que está dando vida O apóstolo Paulo O que que ele fez? Olha o amassar Agora atenção, igreja Versículo seguinte E eles esperavam Que viesse a inchar Ou a cair morto de repente Mas tendo esperado já muito E vendo que nenhum incômodo lhe sobrevia Mudando o parecer Diziam que era um Posso ilustrar aqui? Sim ou não? Eu sou o apóstolo Paulo Vem aqui, os dois aqui O Bobato já está até fugindo de mim Você viu, né? O Bobato já foi pra lá Fica os dois aí Vocês são os bárbaros, viu? Virado pra lá Bárbaro Dá pra pegar aí na câmera? Ou quer pegar em cima do altar? Tá bom aí? Olha o bárbaro Estou fazendo lá o fogo A serpente Começa a falar Ih, já era Esse aí Esse aí pecou contra Deus Como diz a minha mãe Esse aí tacou pedra na cruz Deus não deixa em cada fala Vocês estão muito tímidos É porque vocês não estão aqui em cima Pra ver o tanto que eu fico com vergonha Mas deixa quieto Hã? Como é que é? E eu com a serpente lá na mão Como é que é? Já era Já se Foi-se Escapou do mar Virado pra lá Presta atenção, gente Pra você entender Olha o que o apóstolo Paulo fez Continuaram falando e dando risada No WhatsApp Vê no Stories No Stories No Stories do WhatsApp Manda no grupo de família Já era Morreu mais um É Alex faz bem isso aí, né? Mas deixa isso pra lá E agora o apóstolo Paulo Então se acorde E continua fazendo serviço Ali dentro Muda de parecer Rapaz, o cara é o bichão mesmo É Deus Você sabe o que é isso aí? Pra você ter uma ideia É pra você não se preocupar, meu irmão Porque os mesmos que vibram Com o ataque do diabo na sua vida Serão os mesmos Que irão aplaudir a você Por reconhecer que o Espírito Santo De Deus tá na tua vida A nossa vida é assim, irmão Se você cresce Pisando nos outros Fica tranquilo Que uma hora você tá embaixo, tá? Beleza? A vida é assim, meu amigo Só que não é o ponto Que eu queria chegar Você notou o que o apóstolo Paulo fez ali? Vai pro versículo 7 Presente e atacado Futuro de quem? De bênçãos Amém, igreja? Presente e atacado Futuro de? Atenção agora Qual foi a área que o apóstolo Paulo foi atacado? Versículo 7 E ali próximo daquele lugar Havia umas herdades Que pertenciam ao principal da ilha Por nome Públio O qual nos recebeu E hospedou benignamente por três dias E aconteceu Estar de cama Enfermo De febre E desinteria O pai de Públio De qual Paulo foi ver Agora nossa Que coisa linda isso aqui Aleluia E havendo orado Pôs o que sobre ele, igreja? Pôs as Mãos sobre ele E ou o que? Qual é a área que foi atacada Do apóstolo Paulo? Qual é a área agora Que tá sendo usada Pra Deus? Por Deus Então fica tranquilo Que aquilo que é mais atacado Vai ser usado Pra poder trazer cura Libertação E prosperidade pra você Meu irmão Presente e atacado Futuro de bênçãos Eu não esquento a minha cabeça Quando começa a ter uma posição do diabo Eu sei que eu tô no caminho certo E se você agora Entendeu o que Deus Ele quer que você entenda Guarde O que você vai ler agora No versículo 9 Por favor Feito pois Isto Vieram também ter com ele Os demais Que na ilha Tinham o que? Igreja Esses demais aí Incluíam os bárbaros Que tiraram onda com a cara deles Sim ou não? Sim Agora olha o que vai acontecer E Eles foram o que? E eles o que? Olha pra mim O apóstolo Paulo Abençoou só aqueles Só aquele homem Aquele público A sua mão Ele abençoou até mesmo aqueles Que um dia Meu irmão Riram dele Sabe o que é isso? Fica tranquilo tá? Que o que há de viver Irá e não tardará Até os que te prejudicam Você vai ter condições De abençoar Em nome de Jesus Mas olha pro pastor Você só tem que guardar isso Se mantenha firme Você tá tomando Eu sei que tá Não é fácil Pastor Mas se coloca no meu lugar Se coloca no meu também Se coloca no meu também É porque acha que eu sou ator Chegar ali Não amigo Como Rápido Eu chego aqui no cantinho Aqui né Antes de entrar Ao invés de fazer oração Eu falo assim Meu Deus Agora é o lado do ator Não meu amigo Isso é doideira Isso é hipocrisia Como meu amigo E eu posso falar contigo Como meu amigo e pai Pastor Jaime de Amorim Campos Fala Eu não prego o que eu vivo Eu luto pra viver o que eu tô pregando Do jeito que você tem ataque Nós também tem Nós também temos Mas aí você tem que guardar no seu coração Você vai largar tudo Abrir mão Vou mudar de igreja Porque eu acho que a igreja perdeu o poder Não perdeu nada Continua expulsando o demônio Curando e abençoando as pessoas A igreja continua a mesma Só nós que às vezes não somos os mesmos Depois dos ataques O diabo ele não se opõe É quando você tá no caminho errado E aí O último versículo de hoje Você deve nunca mais esquecer É o último versículo A gente já vai orar Primeira de João Capítulo 5 Versículo 18 Então A gente conseguiu compreender Que o presente Quando ele é atacado O futuro será de que? Pastor Mas eu não tô passando por nenhum ataque Então matéria dada É matéria cobrada Viu? Tá bom? Você estudou lá Um período na faculdade Chega no final Né? Tem uma provinha ali Pra você mostrar O que você sabe Você já sabe O que vai acontecer Você já sabe o que fazer Se mantenha firme E nem de uma certa maneira Passa na sua cabeça De se separar Por causa de problema não Eu costumo dizer Que se a pessoa chegou E te pediu perdão Ela merece ser perdoada E todos nós erramos na vida Então tá tendo ataque Conseguiram compreender? Pastores O futuro será de que? Amém? Então 1 João capítulo 5 Versículo 18 Eu termino Sabemos que Todo aquele Que é nascido de quem? Quem é que é nascido de Deus? Aleluia Continua a leitura Não o quê? Olha pro pastor Você quer que o seu futuro Seja de beleza Nascido de Deus é Olha pro pastor Não vive no mesmo pecado não Irmãos Aqui o apóstolo Ele não tá querendo dizer Pra gente que ninguém vai pecar Todo mundo peca O que ele tá querendo dizer aqui? Que o nascido de Deus Ele não permanece no mesmo pecado Por exemplo Me desculpa o que eu vou falar Não sei aqui se alguém é assim Mas se você tá aqui Mas a sua companheira Você é só amasiado Por que você não casa? É igual um dia dessa Pouco tempo Pouco tempo Antes eu vim pra cá Teve um amigo Que eu falei com ele E aí meu amigo Tudo bem? Como é que tá a sua esposa? Não vejo ela contigo Aqui no culto mais Não pastor Ela é minha esposa não Ela é minha namorada Eu falei Mas você dorme com ela Casa com ela É mesmo amigo Você já tá consentindo Com o pecado É isso que você tem Que o apóstolo aqui tá falando Quem é nascido de Deus Não peca Você já não tem aquele pecado Que é premeditado Que você já sabe O que você vai fazer Por exemplo Ai Eu falo? Não né? Posso falar? Você já É aquele pecado Que você tá aqui O solteirão E fica assim Se ela dá mole pra mim Eu pego ela Pega nada Se você pegar Você já tinha chegado E conversado Você não pega nada Verdade Você é o Zé Pegão Pega nada É esse tipo de pecado Como o pastor Jaime Um dia pregou Eu nunca mais esqueci Ele dizia Que o pecado É como você colocar A mão na panela quente Você consegue colocar A mão na panela quente? Você tira na hora né? Pecou já na hora Pede perdão É isso que nós temos que guardar Aqui ele tá querendo dizer Que quem é nascido de Deus Não fica com aquele pecado Já Premeditado Aquele que você já sabe Que é errado Por exemplo Vou puxar a sardinha pra cá Mas se Deus já pediu Pra você se batizar Por que você não se batiza? Pastora Áurea tá aqui Pega com ela depois Lá e ela te ensina E qualquer coisa Eu tiro a dúvida Que tiver Foi o último dia do domingo Eu te batizo O último domingo do mês Eu te batizo Vou contar um caso De novo Lá de Patinga Pior coisa que tem pra um pastor É a pessoa chegar E falar assim pra ele Pastor Foi só se orar Que piorou a situação Então Tomar conta da comunidade lá Irmão Teve uma mulher Que falou comigo assim Ô pastor Me ajuda em oração aí Tô passando a luta Pastor Pastor É dívida Pastor é doença É problema Pastor é Marido foi embora Falei com ela Então fica firme Que nós vamos orar Eu creio que Deus vai lhe abençoar Seja fiel a Deus Ele vai ser fiel Venha nos cultos Saia do erro Saia do pecado Ela Sim senhor Passaram alguns dias Ela voltou na igreja Eu falei Ei irmão Tudo bem Pastor Olha Vou ser sincero Com o senhor Olha o que ela falou comigo Se eu fosse senhor Eu desistia Porque se eu só orar Que a situação Me piorou Aquilo me deu uma raiva Assim Não dela Mas do diabo Eu falei É realmente Acho que eu tenho que rever Meu conceito mesmo De ministério Tudo bem irmão Eu ia na casa dela Quarta-feira Mais um grupo de obreiros Fazer oração com ela Ali Fazer uma campanha De oração na casa dela Se você me chamar Eu vou Tá pessoal Dias de culto Fica difícil Mas a gente pode te ajudar Naquilo que é necessário E aí eu chamei um obreiro Um dia Falei com ele Vamos lá na segunda-feira Na casa da fulana Ele falou comigo Pastor Mas hoje não é quarto Hoje é segunda Eu falei Lógico que eu sei Que hoje é segunda Pastor Vou ligar para ela Não liga não Não liga Deus quer que a gente Chega lá Sem ela saber Porque eu falei Com ela Eu não aguento mais irmão Ela chegar aqui E falar Que situação piorou Pela minha oração E aí A gente foi Irmão Aqui é a casa de condomínio No mesmo terreno Lá é Casa de família No mesmo lote Aquele tanto assim E na porta da casa Do lugar onde ela morava Um lote tinha várias famílias lá Tem um portão de lata Lembra até a cor branca Um portão de lata Aquela lata barulhenta E eu cheguei Irmão Dá um cheiro de cupim Sabe aquele cupim Que assa ali Que fica o domingo todo E nunca acaba Aquele borrachudo ali Aquele mesmo jeito Eu falei O trem está bom aí Plena segunda-feira E um forrozão lá dentro Irmão Eu pensei assim Deve ser outra casa Tem várias ali Aí eu falei Com o obreiro assim Falei O trem está bom aqui dentro E eu lembro até a música ainda Não sei se eu posso falar Posso cantar Posso André Chorou Ela veio tomar Entendeu Sim ou não Entenderam Aí eu pensei Não é ela Não é É coisa da minha cabeça Bati no portão O som estava tão alto Que ninguém atendeu E eu não sou enxirito não Viu meu irmão Mas eu falei Vou entrar Aí irmão ali Estava achando de rir Acho que foi com senhora Não né irmão Mas irmão Entrei O portão estava de frente Com a janela da casa dela Assim Amigo Eu preferi não ter entrado Na hora que eu entrei Ela lacinha Sozinha Choradinha Aí eu só olhei assim Pela janela E falei com ela Parabéns Evangélica Amigo Não tem como Se você é de Deus Você não vive Com aquele pecado Com aquele pecado Premeditado Você vai acabar Com a sua vida O diabo Ele está tocando A consequência é Se ele está tocando Você é de Deus Não vive no pecado Ele não consegue Impedir o futuro De bênçãos Mas olha para o pastor Fica nesse Negócio aí Fica Vai ser atacado Porque estava tudo bom demais Só simples Deus abençoou Não Mas não é bem assim não Amigo Ele está querendo dizer Aqui ó Que é de Deus Ele nasce de Deus Ele não vive no pecado Você pode até errar Como qualquer um erra Mas não é um erro premeditado Aquele que você erra na hora Como o pastor já ensinou Pela palavra Você tira a mão na hora E pede perdão É isso aqui que ele está dizendo Aí olha o que ele diz Ó O resto do versículo Sabemos que todo aquele Que é nascido de Deus Não peca Atenção Mas o que de Deus É gerado Conserva-se Assim Leia com muita fé agora E o maligno não lhe Qual que é a condição Para o meu futuro Ser de bênçãos Quando o presente está atacado Eu tenho que ser nascido de Deus E eu não tenho que viver o que? Pecando No pecado Você conseguiu compreender A mensagem de hoje? Sim ou não? Então você já aprendeu Que o seu presente Está sendo atacado O seu futuro será de quem? Aplauda Jesus bem forte De bênçãos Glória a Deus